E vamos falar agora sobre um crime bárbaro que aconteceu no Vale do Caí. Mãe e duas filhas foram brutalmente assassinadas e na manhã desta terça-feira a Polícia Civil divulgou imagens de dois adolescentes comprando combustível para matar as vítimas em Capela de Santana. O crime que aconteceu na madrugada de segunda-feira foi registrado como roubo seguido de morte. Os dois adolescentes de 17 anos confessaram o assassinato de Roseli Hanauer, de 32 anos, e de suas duas filhas, Sabrina de Lima, de 11, e Ana Vitória Siqueira, de 1 ano e 7 meses. Um dos suspeitos planejou toda a ação para conseguir dinheiro e pagar agiotas. O outro rapaz foi chamado pelo amigo para ajudar no crime. Em depoimento, um dos jovens contou que as vítimas foram estranguladas. O delegado responsável pela investigação destacou que os jovens usaram luvas cirúrgicas e compraram combustível para incendiar a casa. O veículo usado para o deslocamento até a residência aparece nas imagens durante a compra da gasolina em um posto de combustíveis da região. Segundo a polícia, somente a perícia vai confirmar se a mãe e as duas filhas morreram antes ou depois do incêndio.